Olha só, eu tô meio escuro nos olhos. Daí só a sono que resolve o medo. Ai, olha! Aqui, aí! Agora deu a luz, hein? O negócio adora... Deu a luz. Você tá ficando com o olho assim. Ah, tá bom, tá escado, tá bonito. Aqui tá bonzão. Então vamos lá. E aí, Pink Punch, estamos aqui com mais um Pitacos. E hoje eu tenho uma presença ilustre, um convidado muito especial. Henrique Kriegner. Ele é parte da nossa... Parte da nossa liderança Dunamis. Ele faz toda a parte de interseção do Dunamis. E também trabalha com o 27 million. Dá uma olhada lá, dunamismovement.com. Você vai ver todas as nossas iniciativas de justiça social. Tô falando rápido pra caramba, mas tudo bem. O Kriegner vai compartilhar um pouquinho com a gente hoje sobre oração. Eu achei muito legal trazer o lado dele, a perspectiva dele. E vou deixar ele falar. Muito bom, valeu, Júnia. Galera, é um prazer estar com vocês. Mulherada do Pink Punch. Sou um baita entusiasta aqui do Pink Punch. Tô muito feliz de poder trazer essas dicas bem práticas. E o que eu quero falar pra vocês é algo que me perguntam muito. Como é que eu estabeleço uma rotina de oração? Todo mundo sabe que a gente tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que jejuar, tem que ter disciplina espiritual. Porém, como é que a gente faz isso na prática? Eu tenho três dicas bem simples. A primeira delas é... Marque um horário na sua agenda para o seu tempo com Deus. Se você não usa uma agenda, então a dica número zero para você é... Pegue uma agenda. Seja no celular, seja no papel, não interessa. Mas ela tem que funcionar para você. Então marque ali um horário. E aí uma dica bônus aqui é... Marque um horário que seja viável. Se você não tem uma rotina de oração, não comece dizendo que você vai fazer três horas começando às três da manhã. Se você não consegue orar às duas da tarde, você não vai orar às três da manhã. É batata. Então comece num horário 15, 20 minutos. Comece pequeno, mas comece forte e comece fiel. E a segunda dica, depois que você já estabeleceu o seu horário de oração, é... Faça uma lista de oração. Coloque nessa lista quais são os capítulos que você quer ler da Bíblia. Então pegue um plano de leitura para isso. Mas também o que você quer pedir, o que você quer agradecer e o que você quer dizer para Deus. Esses três campos são muito importantes para que você possa abrir seu coração no seu tempo de intimidade com Deus. E você possa ainda fortalecer esse momento e o propósito desse momento. Sabe que se você não entendeu por que você faz alguma coisa, a chance é ainda maior de você abandonar essa coisa. Então, se você não entendeu por que você está orando, você não vai orar, você vai cansar e você vai desistir. E a minha terceira dica para você, na verdade, é que você compartilhe com alguém o seu plano. Seja um líder, seja um amigo, uma amiga, seja um familiar, o seu marido, sua esposa, quem for. Por favor, compartilhe com essa pessoa para que ela possa cobrar e falar Júnior, você está fazendo seu tempo de oração? Como é que está sendo a sua leitura da palavra? O que você tem ouvido de Deus? E assim você pode instigar alguém e você também pode ser instigado por essa pessoa a continuar e manter a fidelidade que você tem no seu tempo de oração. A oração mudou minha vida. Quando eu vim para Jesus foi o que me consolidou. Não foram grandes eventos, não foram grandes pregações. Foi o meu tempo de oração, o meu tempo de leitura da palavra. E isso me transformou e moldou quem eu sou hoje. E eu creio que continua me moldando para quem eu vou ser até chegar no meu último dia de vida. Então eu quero te incentivar nesses próximos sete dias. E eu te garanto, isso aqui é uma promessa que eu faço para você. Se você, em sete dias, se você fizer esses três passos de forma fiel e você fizer bem feito, você vai ter sim um estilo de vida de oração bem mais sólido. E você vai estar preparada para dar um salto maior ainda na sua vida espiritual e no seu crescimento com Deus. Te desafio. Sete dias de oração começando hoje. Vai lá. É isso aí. Bom, essas dicas foram muito boas. Muito obrigada, Kriegner. E realmente, gente, se você aceitar esse desafio, vai deixando comentário aqui, escreve para a gente. Porque a gente quer saber como que foi e tudo que Deus fez e como está a sua vida de oração depois desse desafio. Kriegner. Desafio do Kriegner. Você pode até pôr o hashtag desafio do Kriegner. Mas é isso aí, mulherada. Espero que vocês tenham gostado muito. E como sempre, deixem comentário, acionem aqui para a notificação, escrevam o que vocês gostariam de ouvir. Então, é isso? É isso, é isso. Então tá, um beijo. Tá ótimo. É o meu pitaco aí. É o seu pitaco. É o pitaco do Kriegner. Beijo e até a próxima. Valeu, gente.